Demorou, demorou, mas olha aqui. Nossa, deixa eu ver aqui. Tá bonito, hein? Demorou, demorou, mas caprichou, hein? Tem que ficar à sua altura. Estamos indo lá no apartamento. Pelo só homem que gosta de abrir essas capontas aqui. Porque olha aqui a bagunça que fica com o nosso cabelo. Tá linda, não sei. O sol na cara. O cabelo solta o vento. Tá bagunçado é o cabelo inteiro. O que foi? Ah, o seu tá cheio de gel. Não, gel não. Laque. Laque. O meu tá tão hidratado que fica voando. Vira um arame. Burro. Burro. Faz ao contrário agora. A menina agora eu vou ficar... Venha, venha. Venha, venha. Vem pra voar. Olha lá. Vixe, olha lá. Foi pra cima. Ela não deixa. Ela proibiu. Nem respira. Ele já tá aqui comendo biscoitinho quietinho. Eu e o Talita conversando lá. Olha isso. É porque é só pra mim. É ruim, hein? Já sentei, já comi minha omelete. Vem, companheira. A gente nem conversa. Não, já teve reposição, já. Né, Maíra? Eu acho que esse aqui é de doce. É, esse aqui é de sal. Não, já teve um! Mas vem, vaio lá.